Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente de Mirim, Laura Teixeira Sumenzari. Em seu nome, os demais integrantes da mesa de diretoria, colegas vereadores Mirins, primeiro-tenente da Polícia Militar, senhor Felipe Aragão, arquitetas Amanda e Fabiola, alunos da Escola de Educação Básica, Júlia Lopes de Almeida, ex-vereadores Mirins, Felipe Dallacorte e Ana Carolina Alves. Público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde. Como tema para a pauta de hoje, gostaria de trazer a importância do apoio a projetos educacionais às escolas públicas. A Escola Básica Municipal Gustavo Richer, a qual estudo, tem uma parceria com a Fundação Municipal de Esportes, proporciona aos seus alunos atividades extracurriculares, como futsal e vôlei. Também tem uma parceria com a Parfamília, que nos traz a modalidade da capoeira. Participa também do programa Bandas e Fanfarras, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação. projetos como estes e como muitos outros são necessários, pois, além de contribuírem com o desenvolvimento de crianças e adolescentes, os educam a serem mais solísticos com seus colegas e os ocupam durante seu contraturno. Essas atividades também os passam valores importantes para sua formação como pessoa. Podemos citar como exemplo o respeito, a cooperação, a responsabilidade, a pontualidade, o cumprimento de normas, dentre muitos outros. projetos e iniciativas como estes são capazes, principalmente, de concentrarem os estudantes em atividades que lhes vão render vastos conhecimentos e não os deixar à mercê das drogas e de outros perigos que o mundo atual nos oferece. E, por falar em drogas, creio ser um problema em muitas escolas, quase todas. E quero aproveitar a oportunidade para saudar e parabenizar a Polícia Militar pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROED, que, nestes 20 anos, fez e faz um excelente trabalho em conscientizar os adolescentes sobre o perigo do uso das drogas e sua respectiva proteção. Obrigado pela atenção.